Agora é lei. Uma das igrejas mais importantes da cidade de Flores de Goiás, localizada no nordeste goiano, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, agora está oficialmente tombada ao patrimônio histórico e artístico estadual. A lei é de autoria do deputado Jorge Moraes. Segundo o parlamentar, a igreja representa a história de toda a comunidade e contribui para a cultura local. Além de ser um marco cultural e afetivo da cidade, a igreja tem 281 anos de história. Em estilo colonial, com paredes adobe, como eram as construções da cidade em seus primórdios, o local era utilizado para ritos católicos, festas e manifestações culturais. O parlamentar lembra que a igreja sofre risco de desabamento, em razão da falta de manutenção. A Prefeitura de Flores de Goiás aprovou o tombamento provisório da unidade, mas lembra que não possui condições financeiras para realizar as obras de restauração, preservação e conservação do prédio. Legenda Adriana Zanotto